Boas, boas pessoal! André Oliveira na Imigrantes junto à Represa do Guarapiranga Olha só que estrada brutal, cinco pistas em direção a São Paulo Viemos de Santos e o Papo Soberano E agora já bem próximo de São Paulo Só quis colocar aqui pra vocês a estrada, pra vocês verem, são cinco pistas Lá em Portugal, acho que nunca vi uma estrada com cinco pistas No máximo que vi foram quatro É claro que o movimento e o número de carros aqui é bem, bem maior, né? Por isso justifica cinco pistas Olha só, a estrada é muito boa E tudo correndo bem Só uma passadinha rápida no canal, pra mandar um abraço a todos E nos vemos então, pessoal, no próximo vídeo Valeu! Grande abraço, deixa pra mim um abraço aí pro Papo Soberano E nos encontramos no próximo vídeo Valeu!